Eu acho que é uma notícia muito má para a região, no sentido de que aquilo que nós sempre alertámos e procurámos em vários momentos sensibilizar a tutela para intervir nesta depressão, neste caso concreto, na zona da Volta Escura, aquele abatimento que se verificou, que deveria ser feita obras de reparação, não foram executadas e, portanto, o resultado está neste momento numa situação emergente, que a estrada tem que ser fechada porque não garante segurança para quem circula todos os dias naquela estrada, seja de Volzela para São Pedro Sul ou para as Termas, seja no sentido contrário. E, como sabemos, há um grande fluxo de empresas, de pessoas que vão para os seus trabalhos, dos acuístas que vêm de vários pontos do país e do estrangeiro para as Termas São Pedro Sul e verifica-se agora que vão ter que alterar esse mesmo percurso e cria transtorno. Como também muitas das pessoas que vêm de São Pedro Sul trabalhar para a Zona Estrela de Volzela, que vêm à Vila de Volzela, que vêm ao comércio local, em particular os acuístas e os turistas, também vai criar aqui constrangimentos. Eu tive o cuidado de, infelizmente, com a questão dos incêndios, quando houve várias visitas do Sr. Primeiro-Ministro, do Sr. Ministro das Infraesturas, alertei publicamente para a necessidade não só de corrigir esta depressão e este problema, vem como rever a sinalização, rever o piso, como também corrigir e fazer a correção da estrada à muito ambicionada e, portanto, alertei de todas estas questões. Infelizmente, vai ter que se, como costuma dizer, lançar a bomba atômica, que é ter que encerrar a estrada e, tanto quanto sei, e também recebi aqui as infraestruturas de Portugal, é que será para um tempo indeterminado, porque sabemos que qualquer tipo de obra feita carece de todos os prazos de concurso público, de tribunal de contas e por aí fora, executar a obra. Portanto, estamos a falar de meses que vai estar encerrada este troço entre Volzela e a Zona São Pedro Sul. Portanto, é uma péssima notícia, em particular neste período, que é o período de época alta, digamos assim, quer turístico, quer de os comerciantes locais da região, mas também das termas, que é uma grande âncora da região, as termas, uma das mais relevantes do país, estar muito castrada e condicionada para aquilo que são a funcionalidade que se exige e a circulação mais funcional e que seja mais rápida. Portanto, como disse, é uma má notícia. É a pena e agora verifica-se, efetivamente, é que, de facto, há mesmo cativações. Nós já estamos sentidos na saúde, na educação, agora também, e há muito tempo, esta parte também das infraestruturas e a prova está aqui. Então, vamos lá.